O Deus de todos, vendes compaixão e não rejeitares nada que criastes. Fechais os olhos aos seus pecados por causa da penitência e os perdoais. Porque sois o Senhor nosso Deus, porque sois o Senhor nosso Deus. Piedade, Senhor, piedade, pois em nós se abriga minha alma. Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem. O Deus de todos, vendes compaixão e não rejeitares nada que criastes. Fechais os olhos aos seus pecados por causa da penitência e os perdoais. Porque sois o Senhor nosso Deus, porque sois o Senhor nosso Deus. Eu me encontro em meio a leões que famintos devoram os homens. O Deus de todos, vendes compaixão e não rejeitares nada que criastes. Fechais os olhos aos seus pecados por causa da penitência e os perdoais. Porque sois o Senhor nosso Deus, porque sois o Senhor nosso Deus. O Deus de todos, vendes compaixão e não rejeitares nada que criastes. Fechais os olhos aos seus pecados por causa da penitência e os perdoais. Porque sois o Senhor nosso Deus, porque sois o Senhor nosso Deus. Fechais os olhos aos seus pecados por causa da penitência e os perdoais.